Encontrar alguma coisa, não teve sucesso ali, enquanto isso, a movimentação do Xande ali por cima, né? Já chega abrindo os passos no céu, garantindo que não tem nenhum jogador escondido, eles vão limpar todo aquele espaço do meião, onde tem o jogador, é o biscoitinho, se esconde o máximo e aparece pra acertar em cheio com esse cara. A Fira desistiu de caçar ele, não foram todos os jogadores juntos, por isso tem a vantagem imperial. Agora o Xande conserta um pouquinho, o Kalil já abre mais um abate, olha a equipe da FURIA partindo pra cima com muita vontade, o Twiz fica sem visão, mas ele mesmo assim consegue levar vantagem pelo primeiro. Bati um pra cima, tá fulgido, que não deu certo, enquanto o RCT traz de volta o Xande. Três abates pra ele, é um X1. Olha ele contra o RCT, vai encontrar um com o outro, o Rust não caiu no fake click. E por isso, HP ainda tão firme ali, olha a posição do Xande. Maroto, malandro, espirava ali dentro do mando sombrio, dissipou ele, e o Gustinha não conferiu o ângulo, acaba sendo uma presa fácil ali pra esse. O PCK abria aqui dentro da garagem, acaba entregando de volta ali a vantagem que tinha, a equipe da FURIA deixa igualado, mas o Xande novamente entra em ação, ele pesca o biscoitinho na passagem da rampa, tentou fazer o jogo individualista ali, o Cypher é muito comum, tive isso na split, o Cypher pontuando o espaço ali, dominando a rampa sozinho, enquanto o seu time agora acelera a passagem pra B, onde tem apenas o NCR escondido, o Manito foi curado, né? Uma das vantagens ali de ter a Sage, né? Sua equipe não tem mais, na verdade, o que esse cara já foi punido, mas Evely por um instante garantiu a cura 100%. Xande vem trazendo aqui a sua Bunk, já fez ali dois abates com ela, nem deu o reload, né? Vai mantendo ali as três balas, vai gastar uma pra cada one, falou. Tem aqui agora a pressão do Twins, pelo trabalho, pressionando o Ted, garantiu a eliminação. Xande, encontrado de lado, eliminado, o Kalil faz um duplo abate, e de repente o round fica muito perigoso, porque de novo o Rust, de novo ele tentando salvar, ele tem pressão, o Rust leva o primeiro, mas NCR garante a eliminação, e agora a Fúria vai pro desarme, pra confirmar um atalho. O Xande, ele costuma dizer que essa posição tem nome dele no time dele, né? O time adora, o Xande adora usar essa posição de jardim ali, rodadinho no muro, faz um duplo abate, faz a diferença, na rodada, fica muito suave, né? Só o NCR, o Manu tá com o bocinho punido, mas de resto tá tranquilo, o QCK vai girando, gira, QCK! E é comum a gente ver, Bida, a Fúria buscar esses rounds econômicos, né? Esse segundo round que eles fizeram agora, né? O Xande forçou um pouquinho, conseguiu buscar essa primeira eliminação, é comum eles tentarem fazer isso pra dar uma controlada na economia, né? E... Vai pulando de dentro do ponto ali o NCR, e ele tem a chance de fazer aquela cartuchinha de tinta, exatamente esse, né? Vai ganhar um tempo e pode quebrar até a barreira da Xande, dependendo da posição, tem movimentação, já castiga os tinhas, não deixa eles entrar, tem o estraga-prazeres puxado, não vai ter caminho por aqui, isso que ocorra todo mundo pro céu, onde o QCK estava de olho, mas agora perde visão, o Duel das Paranoias vai tirar o jogador de cima. NCR, já leva mais um aqui, vai se movimentando, o QCK segura o avanço do ponto, e agora vai caindo a casa, a Fúria vence esse round, o terceiro ponto furioso acaba encaixando, a defesa dessa B, não vai aproveitar essa informação, porque o NCR já se reposiciona, e fica aqui esperando a frente, lá dentro da movimentação, Paranoia, Falcão, conseguem tirar o NCR de posição, cai também o Kalil, excelente avanço do Imperial, mas o QCK abre posição ali pra poder trazer um pouquinho mais de tranquilidade, mas o biscoitinho vem logo em cima dele, vira um 2x2, Xande, avança de friends e leva vantagem, e deixa agora de novo, mais uma chance de clutch das mãos do Rush, apareceu no início do jogo, precisa aparecer no ser armado, ele espera uma impaciência do Xande que não acontece, ele trabalha ali rapidamente, e agora vem o avanço, o Skit pegou, o primeiro contato não conseguiu a finalização, volta pra região de segurança, onde o Ted tenta antecipar, não consegue, olha o clique da Spike, vai colocá-lo no chão, vamos ver se um x1 o Xande se aproveita aqui no momento, pra avançar, pra buscar o abate, e confirmar, até por cima, por enquanto o QCK vai dando auxílio, e o QCK fez aquela parede, então ele tá tentando beitar o seu companheiro, vai querer mandar todo mundo ficar de frente ali, com a passagem de cima do céu, enquanto o NZL está escondidinho ali pelo correio, o QCK punido, mas o NZL faz o abate, e vai puxando os tempos deles, vai acertando, também em cima do Kaique, pode se reposicionar, escapando, o ultimate do Agostinha, que gasta muito recurso naquele espaço, e não há mais ninguém pra ser contestado, o Xande acaba sendo ali a vítima do momento, pra equipe da Fúria, e sai na vantagem, conseguiu levar dois do Imperial, sendo um deles a SEID, então sem ressurreição pra eles, e quanto que é isso? O Biscoitinho foi marcado pela câmera do Ted, foi tentar atirar na cara da sociedade ali, imagina que não teria ninguém chegando, mas o NZL já estava em posição, pra fazer essa contestação, opa, QCK destruído, Agostinha faz um bom abate rápido, a Phantom pode criar, é um caminho importante, ele e o companheiro, ele, o Rust, faz o bando sorrido da base, olha só, o Ted não tem informação, pode se pressionar, mas tinha um fio no meio do caminho, entregando o espaço do Agostinha, conseguiu fazer defesa, ele muito bem, o Ted do avanço, e agora, o Rust tenta marotar as costas, na tela do Rust, ele vai encontrar agora, com o NZL, o manto sombrio, permitiu um caminho, aqui que não esperava o Kim da Fura, vai garantir esse abate graça, mas o tempo escasso, não permite plantar Spike, ainda tem, porque ele vai ser contestado, se teve uma parede na sua frente, agora não pode mais trabalhar, é a vez do Ted, sozinho no mundo, tem que fazer a diferença, faz o primeiro abate, faz um segundo Shand, mas Spike não fez seu caminho, até a região de plant ainda, então eles vão ter que, contestar, sem a parede do Please, sem nenhum recurso, no Agostinho, mas olha o que acontece, acaba levando a vantagem do Agostinho, mas o Kalil, estava próximo o suficiente, para garantir, o sétimo ponto da Fura, o plant da Spike garantido, em uma posição muito poderosa, ali para o céu, e a equipe da Fura, vai ter que jogar, esse redomínio, 5 contra 5, talvez não, porque o Ted vai chegar, meu Deus Ted, que abate importante, no Agostinho, assalto neural, é para entregar o espaço, que os jogadores vão trabalhando, sabem, jogando nas cordas, sabem, tem um jogador também, os dois na verdade, dentro do Bomb, então aproximação, agora da Imperial, para tentar segurar as costas, no Kaique, sozinho, vai enxergar bem, vai levar o Shand, de Twiss, busca mais um Rust, seguro dele, e de repente, apenas o Kaiu vivo, descemos do céu, o jogador se aproxima, o Rust, espera sem dar a cara, o Twiss vai dando a cobertura, para ele, preocupado com a aproximação, não clicou na Spike, não forçou a movimentação, e agora, vai chegar o Twiss, para encurtar, para finalizar, e realmente, a passagem, para a direção, a oção da B, vem junto com a luz, e o narradora, para segurar o jogador da Fura, mas olha só eles, aqui por cima, dando contato, NZ e Kaiu, fazem duas, três eliminações, e deixa o Imperial, na situação mais complicada, só que o Biscoitinho, passou livremente pela A, faz ali o seu ultimate, também, entrega a posição, aos jogadores da Fura, e agora, Jamã, marca mais a frente, olha o que ele pode aprontar, Biscoitinho tem um round nas mãos, mas o NZR, vence esse duelo, e vem pelo estraga pra Zenes, para se livrar do último, opa, o órbito de barreira protege, mas o Twiss, não consegue se esconder a tempo, é eliminado, com certeza, fora do seu elemento, de iniciador, aqui mesmo assim, fazendo uma diferença monstra, e olha o Shad, que é isso, ai meu amigo, ele já leva dois jogadores, dentro do Mante Sombrio, sem informação alguma, quanto ao posicionamento deles, NZ já faz mais uma eliminação, a vingança, vem ganhando espaço, vem ganhando oportunidades, ali NZ, para garantir mais duas, da Imperial, acaba abrindo mão, aquele espaço, mas vai querer trabalhar, para todo mundo, junto, na cordinha, olha a surpresa, Kaiu já foi atropelado, e a fúria, na verdade, vem trabalhando junto, por aqui, viraram os lados, que mais um NZ já garante, essa punição, vai ficando complicada, a situação, olha o Rust, preocupado, até com a retaguarda, seus companheiros, não estão seguros, ali na mira dele, Vem para o Pante da Spike, agora, Spike no chão, ZR, espera pelo céu, aqui eu avanço, aproximação dos Joros da Imperial, vai ser todos ali pela base, pressionando, avançando ali, mando sombrio, já passaram, mas olha a paranoia, em cheio, nos três jogadores, vem a pressão, e a fúria garante, um décimo round, Letty, nada de pisto, para o Impante da Spike, o cara está entrando, porque esse cara, ele foi para ele dar a base, mas os dois companheiros avançaram, dois companheiros, à frente da parede, ele garantiu ali a parede, mesmo assim, agora o Xanji, já domina mais o espaço, o famoso, valoriza, valoriza, agora com 10x3, o valoriza, fica ainda menos valorizado, e isso pode custar caro, já recuperaram equipamentos, tem cura do Kaique, para levantar a vida do Gustinha, e é um 2x2, aqui nesse finalzinho de rodada, que secar, vai encontrar, para a primeira aniversária, muito bem, que secar, faz, a fúria percebeu isso, o Ted está ali, tentando chamar atenção, tentando segurar, os dois jogadores por aqui, por esse espaço, mas a fúria não quis nem saber, quanto isso, já chega, já planta a Spike, enquanto o Thruis, leva vantagem do Ted, que não é aquele, ele costinhas ali, não deu muito certo para ele, mas aí a fúria, fica ali com o domínio do garagem, mais uma vez, Xanji, atropela o RST, o Karyu, já leva o biscoitinho, e agora, 12x3, tinha agressividade ali, com o kit do Gustinha, e quem ganha isso, é o Xanji, que simplesmente dasha, vai para frente ali, consegue levar primeiro, consegue, criar espaço para levar, com tranquilidade, o Ted, eu não sei, o que aconteceu, ele bateu, passa um, Xanji passou, agora, vem voando, consegue, fazer o abate, ele seu, isso do Gustinha, time jogou, voltado pelo correio, consegue levar o Ted, pagou o preço, pagou o pato, mas a vantagem ainda é muito grande, da fúria, melhora agora, com o que se está confirmando, mais um abate, e o Kaique sozinho no mundo, para salvar, e contra o Xanji, mas a eliminação, se reposiciona mais uma vez, se ele ganha, essa rodada, não vai ganhar, que ser insana, primeiro jogo, foi muito bom, o Game Lens contra o Sleek, a galera que não acompanhou, vale a pena assistir, a Vodira mais tarde, enquanto fica com a hora, com a gente, com o Imperial e o Furia, com pressão muito boa, do Gustinha, já se livra no Xanji, mas o NZR, Manito, abre o caminho de Ghost também, o Scottin faz a vingança, passagem rápida, Imperial em direção a S.A., o ponto está, completamente largado, agora, a garantia, do plant da Spike, é real, o Twix vai poder botar ela no chão, mas antes, ele queria garantir, aquela barreira, o óbvio de barreira, afetado, bota no chão a Spike, e bota também o Ted, o Ted já se foi, o Kaique, faz a eliminação, deixa uma vantagem gigantesca, o Imperial que precisa, começar bem, nesse mapa da Raven, e já começa com o pé direito, pelo menos, o Kaique agora, batindo para cima, vai ficando sozinho no mundo, vai tomar ainda, a concussão, está na base, esperando exatamente, o Scottin falar, galera, marotei, só que não, foi eliminado, o Zan, agora, faixa reveladora, pode ser um bom timing, para castigar, ajuda na mal movimentação, ele leva vantagem do Twix, mas o Xanji acaba ficando, completamente preso, ele teve a lentidão, nos seus pés, não pôde se mexer, o plant da Spike, vai ser garantido agora, para o Imperial, pelo menos, e ele vai tentar, ainda jogar, essa rodada, Rostinha, faz ali rapidamente, o reposicionamento, ali, agora, enquanto isso, o Niserie, partiu para cima dele, faz o abate de abertura, vai encontrar mais um, completamente cego, estava o Rust, eliminado, e por último, resta um Kaique, tem um manso sombrio, protegendo ali, a visão dele, e acerta um belo choque, ali para castigar o primeiro jogador, já refeita metade do Spike, vai ser encontrado, vai ser no lado, e o primo, biscoitinho, vai abrindo, livremente, ali pelo caminho de rato, conseguiu chegar agora, se aproximando, meu Deus, de pedrada, que bala violenta, no Kaique, para se livrar, de um jogador, castiga ali, o seu adversário, coloca uma vantagem gigantesca, quem sabe, a Fura pode pensar, em nem jogar o round, eles estavam, correndo em direção, ao ponto, mas assim que morrer, o jogador, já dá aquela freada, então o Xande, marca aqui pelo meio, vai tentando se cercar, pela base ofensiva, ali o Ted, mas o Xande, já ficava sendo punido, o Ted tentou fazer, mas a eliminação, não deu certo para ele, porque esse cara, não é encontrado, e olha só, que maestria, o biscoitinho de volta, capa, antes da barreira, também, esse efeito, ser criada, por ali, vai ter a chance, de sobreviver, mais um pouquinho, bate contra três, uma rodada, que estava excelente, para a Fura, de repente, não está tão boa assim, está difícil, reter, que os jogadores estão em boas posições, tinha a parede ali, protegendo a entrada da base, e lá vem agora, a pressão, lá vem o primeiro clarão, estopinho utilizado, seguindo os jogadores, o Kair, o Kair de volta, mas que levou ainda, a vantagem do Twizz, o Tad de volta, olha a abertura, que é isso, nós vimos o Kaique, abrindo muito bem, mas o, o Tad de olho nele, já vem avançando ali, agora com agressividade, o biscoitinho, o Ted, estava ali, meio que fez, não consegue fazer o abate, mas não foge, ele vai ultar, mas o que esse cara, antecipou de mente, agora do Twizz, o Kair, o Kair, o Kair acaba sendo atingido, os dois, o Tad de pegando em cheio nele, a Imperial, volta da pausa, a Tad de queda da Fúria, um jogo, é um plano de jogo, traçado também, não querem saber, de deixar a Fúria, tentar trabalhar, não deixou a Fúria, poder conversar de verdade, em movimentação agora, marcar do jogador, o Xande tenta, e consegue o varado, para finalizar o Agostinha, dois contra dois agora, isso, isso, é um Twizz, mas não encontrou nenhum, companheiro, na verdade, onde ele possa curar, caíram dois, as double doors, caiu um no fundo do bomba, e não tem como chegar, até lá o Twizz, movimentação dele, olha o punição, no meio da fumaça, consegue ter um bastante, e o Kair, segura o avanço do NCR, é pouco, aproximação dos jogadores, o Orbit de Lentidão, também dá uma liberdade, muito bacana, para os jogadores, enquanto vai ter parede, ali, com uma mobilização rápida, aquela quebrada, quase que, mostrou ali, o Biscoitinho, poderia tomar uma bala perdida, mas ele acaba sobrevivendo, com uma ação, olha lá, eu estou bem, mesmo sentindo, ele, o jogador vai enfrentar, o Chunk, que parte para cima, o Dead Bulls, mais uma barata, o Kaique, traz de volta, duas vezes ele, entrando para o jogo, o Kaique, enquanto o Rust, finaliza o Dead, e agora o Kair, sozinho no mundo, cercado, vai cair nas mãos do Gostinha, é, o OV no caminho, deixaram para trás, devolução, agora então, a fúria do Kassi vai puxar pelo Kaique, o Twizz encontra o Kair, tentando correr de um lado para o outro, vai fazendo domínio agora do espaço, enquanto isso, o Kassi tem bem ali o seu ultimate, o QCK, mas sem efetividade, Gostinha leva o Xande, que avançava na A, olha só o problema aqui, round bagunçado, é ultimate dos dois lados, os ultimate não são tão efetivos, enquanto a gente tem um track no caminho, um MZR rotacionando, a equipe da fúria é pega de surpresa, aqui nessa boca da B, eles vão querer entrar na A, ainda mesmo assim, a gente tem o QCK escondidinho, será que ele consegue marotar os jogadores, se esconde aqui para o caminho de rato, vai encontrar o primeiro abate, vai cair, Gostinha se recupera muito bem, vai na região do plant da Spite, agora consegue colocar a bomba no chão, e vai ter esse dois contão para trabalhar, a equipe do Imperial, vai em busca de um décimo ponto, uma metade fantástica que teria a equipe do Imperial aqui, vamos ver o Ted, espera aqui um erro, espera um vacilo, mas está com a paranoia nas mãos do Gostinha, só esperando o momento certo, para fazer a utilização dela, vamos sobre o primeiro, e nem vai precisar fazer uma rotagem em direção a saber, ele entra no meio de mantos sombrios, vai tentando a pressão, o Shank, ele muito cego, não consegue recuperar a visão a tempo, de derrubar os adversários, Kaique, já leva mais um, olha, Imperial vai levando a vantagem, para devolver aqui, vencer o mapa do seu adversário, Luiz, já castiga o QCK, o plant do Kalil acaba acontecendo, então a Fura tem a bomba no chão, mas vai ter que batalhar demais, os dois jogadores vão tentando trabalhar o contato aqui pela base, o Ted tenta marotar, será que não vão conferir esse espaço, ele precisa de um vacilo do Imperial, agora vai poder marotar, não, ele apareceu antes, vai cair primeiro, e cai também o Kalil Melão, olha o que a Imperial está fazendo, 11x2 no confronto, foi feito, a Fura vem muito fulminante aqui nessa entrada C, busca aqui o segundo minijogo, mas opa, a Shand tentou fazer ali, uma defesa desse espaço, acaba se complicando, pelo de lado, o Kaique já busca o Kalil, e de repente a rodada fica aberta, vem chegando o Imperial num 3x3, com chance de vencer esse ponto, tem parede do Tuiz ainda, e ele fez aquela, a parede reta, fica muito difícil de acertar os disparos agora, mas o Ted, venceu um duelo, ele pode chegar, ele precisa chegar, o Ted chega, conseguiu fazer o abate, e o último vivo, é ali o Kaique, pode ganhar o round, o Kaique, faz o abate, vem para o X1, o Enes R, simples de Breach, trabalhar no ataque, olha só, esse Shand, quer entrar, passa voando, já conseguiu iluminar esse espaço todo, o Kaique consegue castilar isso do Ted, então, a Fura não precisa dar uma distância, mas o Enes R devolveu, e matou um gostinho também, Shand também pressiona na base, leva, e realmente acontece muita coisa, a gente acompanhou a Fura dominando o espaço, e agora um quarto contra quarto, e se conseguiu fazer a ressurreição, para levantar o Kaique, pelo menos, e ter esse espaço para trabalhar, novamente, o cara que compra o Operator, mas não tem tempo para jogar com ela, na equipe de defesa, olha só, rapidamente, o Ultimate agora, a onda trovejante, complica a vida da Fura, que vai ficar presa dentro do ponto, já torpeou o carinho, mas o Shand está marotado, meu Deus, o que é isso? A casa caiu, a equipe da Fura tentou o contato direto, e foram completamente desmantados, e não ter sido eliminado, faz com que ele tenha muito poder nessa região, e conteste bastante, o que garante mais espaço para a Fura, poder fazer esse after com tranquilidade, o Imperial vai tentar esforçar um pouquinho o armamento, Uau, o que é isso? O biscoitinho avançou, ele não quis nem saber, na Double Doors ali, passou pela fumaça do Shand, que acaba sendo punido agora, então, para a equipe da Fura, nem um pouco interessante essa troca inicial, round econômico, uma compra, também na verdade, na equipe do Imperial, meia compra ali para eles, então, pode complicar a situação para a equipe da Fura, salto das sombras utilizado pelo Agostinha, complica ali um pouquinho a vida da Fura, que não sabe mais onde está o jogador, pode estar em vários pontos diferentes, enquanto o Ted vem controlando essa entrada da B, olha onde está ali, agora é um, vai ser encontrado, vai ser melhor do que o NZR, garante esse abate, deixa ainda no 3x3, excelente round do Agostinha, um duplo abate para ele, coloca muita vida, esse round para a sua equipe, que esse cara vai trazendo agora, a Spike, essa C, vai colocar a bomba no chão, não, não, vai colocar a bomba no chão, coisa nenhuma, tiraram de posição, o estampinho foi perfeito, o Rush, vai se movimentando, está sozinho aqui no ponto, o Kalil, o Ted está na distância, vai encontrar o Twizz na rotação, mas o Twizz, que leva vantagem, e agora, é para acabar, é para garantir a vitória, o Spike estará garantido agora, a favor do Imperial, 5 contra 4, vantagem total para eles, um ZNZR por aqui, QCK aguardando, a movimentação, o Shange está querendo fazer seu avanço, ele faz ali rapidamente, a sua fumaça, eles tentam quebrar essa flecha, essas flechas reveladoras, são muito poderosas na Asset, podem fazer os varados, enquanto o QCK vai partindo para cima, vai ser pressionado, e a Toclosmo cair, que vai ser de repente, a casa cair de volta, a fureza vai para os jogadores, o Twizz e o Kostinha, trazem de volta, deixando sozinho o Shange no mundo, ele vem no impulso, ele encontra, ele consegue um abate, ele clica na Spike, e o contato com os adversários, marcado pela flecha reveladora, mesmo assim leva o primeiro, Shange faz as vinganças, quer impedir o punch da Spike, ele vai encontrar, agora eu sigo o terceiro jogador do round para ele, faz a finalização, deixando agora sozinho o mundo, o Kaique, puro ali, jogadores, faz ali a arvoraz, agora a Kostinha, encontrou o Shange avançando, o Kaique leva vantagem, Kostinha consegue derrubar o Ted, e o Shange ficou sem reação, e seus companheiros caindo, fica vendido no lance, e a Fura que entra, uma jogada interessante, inteligente até, mas é completamente destruída, pela Imperial agora, deixa a vantagem gigantesca, para a Imperial confirmar, o seu primeiro potinho na Ascent, vai procurando os adversários, não vai encostando com ninguém, ZR sozinho, marotado, a flecha dele foi muito boa, ele consegue fazer o abate rapidamente, se for um momento rapidamente, para devolver o segundo, o dedo da rodada, quando o Ted abre a guarda da base, para castigar o Twist, esta apenas mais um, e o Kaique, dá para trazer de volta, mas que isso, foram passados o manto sombrio, a vantagem ficou inteira, para a Fura, que veio com três jogadores, e só fez ali, o paredão de fuzilamento, caiu um por um, ficou fácil, para a Fura garantir, esse contato, e agora, tem até a chance, da ressurreição, mas ela só vai ser utilizada, caso, consiga iniciar bem, aqui então, a rodada, o Rush e o Twist, eles precisam de uns dois abates, pelo menos, para a esperança, tem o Rush sozinho, ontem, estado anulado, pelo Xande, no ponto, fica muito bem, encaminhado para a Fura, agora, a questão é, o que o Twist consegue aprontar, quantos abates, ele consegue buscar, quantos, coletes, ele tira, com os escudos, no caso, com a situação do Xande, passa no dash, cria aquele problema, aquele que perigo, vai avançando, para ação do adversário, o Twist forçado, a retornar, a região de segurança, fica na base, mais ofensiva, e tá de comida, Xande antecipa, ali pesca o Gostinha, abre o caminho, ali para a equipe da Fura, nessa rodada, conseguiu fazer, uma antecipação, não é visto, por Torreta, dessa vez, a Torreta, será que o Joy ficou para B, e ele pode avançar na varanda, sem problemas, Biscoitinho, chegando por aqui, definindo, olha só a passagem dele, agachado, o Xande faz, mas o Abate consegue, informação, e não só informação, o Abate junto, que o N.R., a Fura tem um contato, e tem uma vantagem gigantesca, nessa rodada, consegue recuperar, agora, por causa, que acaba caindo, o N.R., nem parei, mas conseguiu, fazer um Abate importante, a equipe do Imperial, e um caminho livre, largaram lá, para eles, o QCK, quer impedir, o Plant, tem Spike, com o seu estrega prazer, ele já acaba gastando no vazio, se complicar, exatamente, Kaique, se vacila, nas mãos dele, ele pode garantir, essa rodada, vem aqui, agora, solta das sombras, o Rush, se reposiciona, vem na base defensiva, para surpreender, para complicar a vida, o Kaique, sozinho, vai ter que se virar, jogadores preocupados, na possibilidade, não estava por um vim, mas ele está aqui, escondido agora, encontrar no primeiro, é a minha aproximação, Xande atropela o Kaique, agora, sozinho no mundo Rush, faz a eliminação, não está desarmando ainda, clicou de novo o Kalil, o Xande só aguarda, e marota, ponto, fica para lá, agora sim, o confinamento utilizado, tenta encontrar alguma coisa, aqui no NZR, com o seu dono e o Coruja, mas ele está em região, complicada, isso, vem a movimentação do Ted, na distância, tentando ajudar, seus companheiros, vai ser pressionado, agora ali, o jogador no fundo, e o homem, ele foi marcado, então, a vida do NZR, está muito difícil, o Xande, pode salvar ele, e ele consegue, no último instante, ele faz o abate, não deixa cair o companheiro, e a casa cai, para a equipe da Imperial, que que é, é rápido, os jogadores quebram, olha lá, meu gol, é destruído mais uma vez, coitado, esse está sofrendo, volta ali, região da, da, enquanto o Ted, antecipa o avanço do Biscoitinho, e consegue levar, a vontade de cima dele, Cust, cruz agora, o Ted fica, agora completamente vendido, e deixa o NZR sozinho no mundo, ele vai antecipar o avanço do Custinha, o Twist estava lá de novo, para fazer a vingança, para fazer a revanche, e deixar essa rodada ainda aberta, 3x3, 3 contra 3, na verdade, está se dando por muito tempo, o Kaique, não pede ali, o Kaique de jogar, tem jogado sozinho, demais ali, o Kaique, o Kaique dessa vez, pede o duelo, olha essa flecha do Kaique, maravilhosa, não só revelou a posição do Xande, mas o Xande falou, vamos mudar de espaço então, vamos trabalhar por outro lado, vem a aproximação do KCK, que já cai, rápido as nuvens, rápido as nuvens, e aí, o Xande sozinho no mundo, vamos castigar, leva o primeiro, pega uma vanda por aqui, espera a aproximação do Kaique nas costas, será que ele consegue castigar ele, foi pego no salto, mas não finalizado, agora o jogador, vem o Xande, tentando esse abate, consegue a eliminação, mas já tem um X1, muito difícil para ele, procura de xerife, agora o adversário, encontra, mais dois, ele tenta castigar ainda, pode finalizar o jogador, entrada, e exatamente o que faz, ainda tem o anjo do jogo adotado, o Xande, que pode fazer o estrago do ground, olha só, ele junto do Teddy, acaba caindo o Teddy, ainda olha onde estava o biscoitinho, pressionando o Xande, vem tentando antecipar, mas estava muito atento, o Xande mais ainda, o QCK, para se defender, e o pistol, fica marcando os jogadores, agora, vem a aproximação, a paranoia no timing perfeito, servou demais, o QCK, foi bloqueado pelos companheiros, não conseguiu fugir com tranquilidade, mas agora sim, garante o abate, o Agostinha, para trazer de volta, essa rodada, quatro contra quatro, esse mês, tem aqui o Twizz, rapidamente tentando fazer uma parede, de qualquer jeito ali, para impossibilitar, a passagem, mas não fez o curso, acabou não conseguindo, proteger exatamente, o espaço, os jogadores, completamente ignoraram ela, chegaram na região de segurança, Xande, dá o contato por aqui de frente, quer fazer, eliminações ali, para facilitar um pouquinho, o processo da sua equipe, os jogadores da Imperial, não vão freando não, vai ser jogo rápido, isso isso, derrubando um biscoitivo, acerta no salto, o adversário, mas a MZ, faz isso mesmo assim, temos, o adversário, vem em volta, olha só, o round, os pulantes, e no final, o Wizz, está próximo do Sultimate, vamos ver se ele vai contestar, um pouquinho desse óleo, e fazer eliminações, nossa, já foi, o Xande veio ali, rapidamente para lá, caiu rapidamente também, que seca atrás de volta, mesmo na Paranóia, conseguiu encontrar o RST, faz o bat, gostinha atrás de volta, meu amigo, biscoitinha, vingança, muitos duelos, aqui nesse entrado, não, e o Kaiu, praticamente, venceu agora, confundo, mas ele fica no X, o que é isso, o Kaiu, o Kaiu, agora o trabalho de finalizar o último, meu amigo, que trabalho da Fúria, a Fúria, está muito, passa em direção dessa vez, já vai se atingindo, do meio da fumaça, o Xande, chega aqui na boca, tem que o Twist contestando agora, leva o primeiro, o Ted atrás de volta, biscoitinha, vem no patinete, para buscar mais eliminação, mas aí, complica o do convívio de novo, Kaiu, que sozinho não, tem ele, e o RST agora, para salvar essa equipe, vem se aproximando rapidamente, o drone de um lado, meu Deus, no aperto, o Kaiu,